Boa tarde meninas e meninas, eu não sei se é o espírito do Natal que toma conta da gente que está a mandar para fazer vídeos a vocês, mas isto não era para estar saindo, que isto já é tarde, esse mês já era para se estar a descansar e anda-se aqui malucas a fazer vídeos. A gente vai fazer arroz doce para a gente e o que acontece também é fazer ovo aí, que não está no canal o arroz doce. E aqui, esta receita é a da mãe do Roberto Mendoza, do subchefe da Quinta da Bala Vista, que me deu há muitos anos atrás, como eu já disse a vocês, eu lembro-me de todas as receitas que é que me dá, se são boas eu gosto, se não são boas, eu deito ela no loixo e nunca mais que a ceba dela, esta é a boa. Eu vou fazer o arroz com litro de água, é que aí temos o arroz mesmo, para o Podem, que é quem chama-se Podem Roice, é aquele, vocês sabem aquele arroz do mais barato, que existe em Portugal, é esse. Vocês sabem que agora eu estou a fazer publicidade de alguma coisa, porque eu mostro os pacotes, eu agora vou pôr isto, eu vou deitar um grãozinho de sal pequenininho, vou pôr a cozeira, e quando tiver já a abrir o arroz, eu vou escorrer a lavá-lo, e depois eu vou continuar, mas eu já venho a cair, continuar a cair o leite. Não é nada, não é nada, é que aí, eu tenho um leite, eu estou a fazer meia receita, que a receita deles, de certeza que a família era grande, é um receitão que nunca mais acaba, eu só vou fazer meia, a gente sabe que por causa do Covid não se pode estar com muita gente, a molícia queria vir aqui a cima, não deu, por causa de não estar também muita gente, e como a gente vai viajar no dia seguinte, dois dias depois, vou deitar uma colherinha de chá de banheira, um leite de leite, um pão de canela, e casca de um leão, e vou pôr isto a ferver baixinho, não vou pôr outra, porque é pera, e ali tomando as duas duas, depois vou pôr, na altura, na altura, e já caiu, e já mostro a vocês, quando vocês fizerem baixinho, ele vai aquecendo, e vai puxando o sabo da canela, o sabo da banheira, também pedia por uma vagem de banheira, vocês vão pastar, vocês usam a banheira que quiserem, mas é que tem um pacinho de banheira, que fica gostoso, e até já! Bom, meninas e ovo, um engano, a gente letámos um vooio de sem querer, mas a única coisa que fiz, foi, escorrer o arroz, lavei, a cegueira, escorrei, juntei nesta panela maiorzinha, escorrei o leite, ferrei de cacanela, a baunilha, e o leão, juntei aqui, e vou deixar o arroz cozer, até o grão abrir completamente, e tirei ela, na primeira fase, ele ainda estava rojinho, estava tipo aquele arroz, al dente, como se faz a massa, e ele agora vai ter que abrir aqui, mais ou menos, mais uns 5 minutinhos, ele já está levantando, mais uns 5 minutos, e eu já continuo, com o vooio, para vocês a seguir, virem como é que ele vai ficar, pois de cozido, eu já vou voeira, ele está uns 5 minutos, e vou deixar de cozer mais 5 minutos, bem, o arroz, já está cozido com o leite, e eu agora vou juntar, o açúcar, vou mexer-lo, se viram que ele já vai por um bocacinho, agora vai começar a ganhar, mais leite derivado do açúcar, por isso convém, vocês deitarem primeiro, e a boa, rapem bem, com salazora, com uma raspadarinha, que vocês tenham rápido, isto não pode demorar, para não fazer as gemas, por isso tem que ser bem baixinho o fogão, estão a ver, deixam engrossar um pedacinho, logo está já a começar a engrossar, e eu já vou juntar a manteiga, não pode também, meninas, e não está já à espera, que isto coisa muito, muito frio isto, e este arroz vai gelar, e vai endurecer, isto é só ao mesmo tempo, de cozer as gemas, isto fica uma delícia, quem não tiver, os ovos todos, pode deitar a manadilha, isto está bem amarelhinha, que são os nossos ovinhos caseiros, vocês sabem que fica mais amarelhinha, mas deitar a manadilha gemas, também fica bom, e gosto de deitar a quantia direta, que sei que é uma delícia, cuidado, que ele está espinhando ali, olhado ao cozer em isto, esta receita, que ela respingha, então a aveia já está bom, começa a respingar, está bom, pronto, eu agora, vou deixar a refecer um pedacinho, vou deitá-lo, nos pratos já de serveiro, podem deitar em taças, e podem deitar em taças individuais, mas a minha casa, vocês sabem que eu vivo numa cota, despequenei, e não vou pôr uma mesa cheia de taça, vou pôr uma taça maiorzinha, e cada qual vai se serveiro, ou assim que eu vou deixar uns 20 minutos, a refaceira, já ponho na taça, já acabo, até já, vai, nem nas ilhas, já deitei, e o nosso arroz doce, já usei, para uma veracomalha ainda que está a cair, senão é para me gabar, já me gabando, olha, aqui ainda é fechou-me coisinha, mas a gente não vai pôr aqui, só para os outros, que eu e a Helena também vai se comer, e agora eu vou a fazer aqui, um desenhinho, com canela em pio, aqui estou, o sabor melhor é a canela, quem não gosta muito de canela, não põe muito, mas arroz doce, letreia, sem canela, não é, não é, não é a mesma coisa, para quem gosta de letreia todo, pode fazer, eu faço a mesma receita, mas, a letreia começa, não é preciso outra receita, usa a mesma, só que é massa, vocês agora trocam ela, e depois de freio, se vocês quiserem decorar, vocês decoram, decorar, que isto fica mais bonitinho, podem pôr uma frutinha, não quantenham, uma ibagainha, fica lenda, eu agora estou a jogar aqui tudo, eu vou a jogar o pão lodo, podem fazer outro quadrinho, mas eu vou jogar ela sem pão lodo, que é para ousar, se deram mais bagainhas, é que isto só não contenham, da travessa, podem pôr um gorfo, com uma colher, pode já estar quase freio, em cima do arroz doce, e com o coador, deitam a canela, também fica uma decoração, por noite, a decoração, vocês fazem a gosto, isto não tem, especialidade nenhuma, isto é só, mesmo, para vocês terem uma receita, gostosa, e vocês que me guardem estas receitas, que eu não vou dar sempre, para o ano, toca voltar ao canal, procura a receitinha da graça, está bem, é assim que funciona, tchau, tchau,